Resolvi partir Você me dizendo Agora querido Chegou sua vez Receber os beijos Estão divididos Entre dois amantes E estar com você No mesmo instante Pensar que o outro Tudo lhe fez Não querida não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensas em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus querida Eu vou partir Dessa hora Fique com ele Agora Viver em três Não é vida Quando lá na praça Nós desencontramos Que cena absurda Que triste Amargou Nós dois A querendo Você nos deseja E nunca escolhe O ganhador Eu vejo o outro E ele me olha São dois palhaços Caído na vida No mesmo fracasso Morrendo de amores Pelo mesmo amor Não querida não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensas em outro Estando comigo Uma mulher e dois Uma mulher e dois homens É impossível Adeus querida Eu vou partir Dessa hora Fique com ele Agora Viver em três Não é vida Eu vou partir E eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na sua Desesperada ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem, amor, e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Música Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem, amor, e me faça feliz novamente Vem, amor, e me faça feliz novamente Música De quem me adianta ter a casa grande nesta santa De quem me adianta ter a cama larga e dormir sozinho Nada interessa se a mulher que amo não está aqui Música Meus dias são tristes Meus dias são tristes As noites parecem que não tem mais Música Que droga de vida Estou rebotado Estou apaixonado Música Porque não me quer Vou quebrar a cama E pôr fogo em tudo Vou sair sem rumo Pra lugar qualquer Música Música Nada adianta se dentro do peito Coração está morto Para que conforto se morreu aqui Minha alegria Já sofri demais Nem sei quantas noites que passa acordado Já estou cansado De dormir sozinho nessa cama maria Que droga divina Estou rebotado Estou apaixonado Por quem não me quer Vou quebrar a cama E pôr fogo em tudo Vou sair sem rumo Pra lugar qualquer Você me aceita Me ouve, respeita Nunca reclama Você me tolera Sozinha me espera Sorrindo me ama Você me socorre Se chego de porre Você não diz nada Você é o amor Minha luz, meu calor Minha doce e amada Você é o amor Você é o amor Minha luz, meu calor Minha mão te amada Você me abraça Me beija com graça Com carinho me chama Você me enlaça Me enrosca Me enrosca, me amassa Me atiça e me inflama Você me possui Você me possui Me invade, me influi Me aberta e me engana Você me deseja Você me deseja Me sufoca, me beija Me abraça e me ama Você me deseja Você me deseja Me sufoca, me beija Me abraça e me ama Você me deseja Você me aceita Me ouve, respeita Nunca reclama Você me deseja Você me tolera Sozinha me espera Sorrindo me ama Você me socorre Se chego de porre Você não diz nada Você é o amor Minha luz, meu calor Minha doce e amada Você é o amor Minha luz, meu calor Minha amante e amada Você me abraça Me beija com graça Com carinho me chama Você me enlaça Me enrosca, me amassa Me atiça e me inflama Você me possui Você me possui Me invade, me influi Me aperta e me cama Você me deseja Me sufoca, me beija Me abraça e me ama Você me ama Você me deseja Me sufoca, me beija Me abraça e me ama Eu te peço por Deus Sua menina Por favor, não se iludas comigo Sou casada e não posso te amar Falo assim porque sou seu amigo O que queres saber de mim No instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que um homem tem o seu direito De amar alguém nessa vida Não condeno aqueles que amam Ser sincero a sua querida Vai em busca de alguém que alivie É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Falei tudo pra te exercer Sei que um homem tem o seu direito De amar alguém que amam De amar alguém nessa vida Não condeno aqueles que amam Ser sincero a sua querida Vai em busca de alguém que alivie É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Falei tudo pra te esquecer A다가 o seu direito É o conselho que é É o conselho que amam É o conselho que amam Você diz que gosta da vida que leva Vendendo um corpo bonito que tem Mas na verdade é muito infeliz Porque não consegue gostar de ninguém No seu travesseiro encosta a cabeça Pra satisfazer os desejos de alguém Depois você chora por ter contribuído Por ter ajudado o falso marido Destruiu seu lar e a esposa que tem Enquanto é nova seu corpo resiste Passar todas as noites bebendo amor Quanta delícia chegar você chora Sabendo que a vida você jogou fora E tudo que fez não teve valor Enquanto é nova seu corpo resiste Passar todas as noites bebendo amor Quando a delícia chegar você chora Sabendo que a vida você jogou fora E tudo que fez não teve valor Esfregue seus cabelos em meu rosto Me deixe na ponta dos pés Procure o meu rosto fraco E seja mais perfeita Comigo faça tudo o que quiser Pois eu estou entregue aos seus desejos Eu vim para matar nossa vontade Eu vim para matar nossa vontade Porque não me confoco só com Deus Me abraço, me sufoque Que eu me queimei seu calor O tempo que espera Nosso momento chegou Me leve para o quarto Apaga a luz, esqueça a hora Deixa a porta É agora que começa o nosso amor Depois de satisfeitos os desejos A gente se levanta calmamente Um banho, uma troca de abraços Um beijo e um olhar apaixonante Saímos cada um pra sua casa E somos bons amigos, não amantes Mas se a nossa vontade nos assina Marcamos outro dia da semana Pra fazer o refleto Se desistir Me abraço, me sufoque Que eu me queimei seu calor O tempo que espera Nosso momento chegou Me leve para o quarto Apaga a luz, esqueça a hora Deixa a porta É agora que começa o nosso amor Música 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 Música